Opinião pessoal sobre a Kimbanda, eu acho válido, né? Eu não vou pegar e falar assim, ah, eu faria, não acho legal assim no quesito de fazer, mas eu não tô aqui pra julgar ninguém, né? Exato, exato. O que é normal, fica tranquila, porque é normal. O pessoal aqui às vezes vem e fala, fica tranquila. Porque, não, é porque assim, eu tenho uma visão que, assim, o peru do Natal é um sacrifício, sabe? Então, assim... É um ritual. É, então, é um ritual. Então, quem sou eu pra falar, pra chegar aqui e ficar julgando e falando, não, eu acho isso... Óbvio que, assim, da minha opinião pessoal, nada disso aconteceria, entendeu? Nenhuma das matanças aconteceria. Mas aí eu também estaria sendo muito hipócrita porque eu como peixe. Sim. Entendeu? Que é uma matança. As carnes você não come. Carne eu não como. Carne e frango eu não como. Inclusive, eu não gostaria de comer peixe também. Eu sei que, assim, pra minha visão isso é errado. Mas, assim, gente, me chamem de hipócrita. Eu não sou feita de ferro. Principalmente no Brasil. É muito difícil você ser vegetariano. Mas eu não vou assumir isso. Tem gente que... Eu acho que o ruim é você não assumir o que você tá fazendo, né? Quando você assume. Mas, enfim, então, assim, eu pessoalmente não gosto da questão do sacrifício. Eu acho desnecessário. Mas, ao mesmo tempo, eu não vou julgar quem faz porque eu não tô na pele deles. Eu não entendi. Então, assim, acho que se estão fazendo toda essa matança, matando, assim, milhares de vacas por segundo na sociedade. Uma pessoa que vai ali matar um bichinho pro ritual é uma vida também. É que, dentro do trabalho com animais, né? Eles dizem que é a força vital daquele animal, né? Que o sangue, a vida tá ali. Sim, sim. Isso é muito poderoso. É, eles fazem todo o encantamento. Tem no animal também. Poxa, deixa eu te falar. Pra mim, de certa forma, bem no início ali, foi bem complicado entender um pouco isso, tá? Sim. Até que eu fui num trabalho de canomblé pra ver. E aí, meu irmão... O que mais tinha era sangue, que são? Eu não conseguiria participar. Parecia que eu tava lá, chacina. Tendo sanguidinha. E aí eu falava, mano, tem os seus fundamentos aqui e aí dá pra entender e tal. Sim. E, meu, era... Caraca, era faca que lá vai pra todo que é lado. E... Puts, é pescoço. Bom, é... Tem muitas sociedades que vê que, até em sociedade, as pessoas ainda fazem, né, os sacrifícios. Quando as pessoas morrem, sacrificam animais pra elas, assim. Eu acho que, é, eu não vou pegar uma coisa... Aí a gente entende. Tem a vitalidade e tal. E essa vitalidade, dentro do... Vamos pegar... Vamos falar daqui... Vamos meter a quimbana no meio de novo aí. Que é o que a gente tava falando. Se colocar um animal ali, aquela força, aquela vitalidade do animal vai tá alimentando aquele assentamento. Onde você vai derrama, fazer o trabalho ali. Você vai tá alimentando aquele seu Exu, né? Pra ele conseguir se manter denso quanto nós aqui em terra. Sim. Você vai tá fazendo isso. Eu entendo totalmente, né? Hoje em dia, toda essa colocação em relação a isso. Eu gostaria que não precisasse disso. Se tivesse, sei lá. Adoro. Gostaria, mas assim... É, porque é isso. O sangue é o sangue, né? Você tá matando um animal pra alimentar a sua energia física. E ali você tá matando um animal pra aumentar a energia espiritual. As duas coisas acabam ali se conectando. E muito do que as pessoas não acabam falando, ah, não, vou... Eu acho que assim, se você come carne e você tá falando mal do sacrifício animal pra magia, você tá fazendo a mesma coisa. Porque assim, você poderia tá comendo um hambúrguer vegetariano, entendeu? Até porque também, velho, a maneira que falam em relação ao encantamento do animal, a maneira que ele é tratado até antes do sacrifício, antes do trabalho com o animal... Muitas vezes é muito melhor do que ele é tratado na infraestrutura alimentícia. Não, mas é infinitamente mais respeitosa. Em lugares sérios, tá, gente? Eu sei que tem lugar aí que, mano, tá nem aí, mas, mano, eu tô falando em lugar sério. O animal, ele é tratado como quase que uma divindade também. Né, o tratado de... Porque acontece, aquele trabalho daquele animal, aquele sangue daquele animal, ele vai servir talvez pra um trabalho que vai curar uma pessoa, que vai auxiliar a pessoa sair de um problema... E é aquilo que você trouxe, né, do mais forte, do que tem mais conhecimento... Assim, como a gente viu naquele negócio do bem e do mal, né, é muito relativo. É, relativo. E isso também acaba sendo relativo. Eu nunca faria um sacrifício animal. Eu sou muito, como eu disse no começo, sou muito conectada com os animais. Eu adoto qualquer animal, sabe? Eu entendo a hipocrisia de comer peixe. Pode ser que daqui a uns tempos eu pare novamente, né, como era, não sei como vai ser. Você come peixe todo dia? Não. Eu como de vez em quando. Eu sou com a pela, né? É. Porque, nossa, eu fiquei... Você come o quê? Salmão. Eu fiquei 11 anos sendo vegetariana, sem comer nada. Só que me dava uma vontade de comer sushi. Ah, então eu tô bom do fraco ou sushi? É. Sim, sempre gostei, desde quando eu era pequena. Tira o peixe. Então... Comeu a Rosialdo. Aí é difícil. Então eu voltei, assim, por essa questão. E, inclusive, eu percebi que eu não tava tomando os suplementos que eu precisava. Então eu já meia 3, essas coisas. Então meu cérebro tava meio tilt, assim. É. Então eu percebi que depois que eu voltei, minha memória começou a melhorar muito, sabe? Fora que, assim, hoje em dia, vamos falar bem a verdade mesmo, a não ser quem é frequentador assíduo de churrascaria. Porque, assim, se você acha que você vai num fast food, aquele hambúrguer que você tá comendo lá, nossa, você só tem carne, né, mano? Cara, é uma mistura, é, mano? É. É 100% carne no meu irmão, meu irmão. É, principalmente comida processada, assim, fast food. É, aí fala, né, com carne mesmo, aí passa hambúrguer na cara, assim, ó. Nossa, não é bem assim. É. É. É.